Essa menina é uma novata e nós não gostamos dela. Por isso, pra que descubram ela em cima da mesa da professora Helena, eu coloquei uma carta-nômima pra ela ler. E o que dizia a carta? Pra revistar a mochila da aluna nova, porque tá cheia de cigarros. Ah não, isso é muito feio. Eu vou lá contar tudo pra professora Helena. Se você contar alguma coisa, vamos dizer que você estava de acordo com a gente, que a ideia foi sua, e que depois você se arrependeu. Eu não quero estragar a vida dessa chatinha, por mais inimiga que seja e por mais raiva que eu tenha. Eu vou contar tudo. Se você disser uma só palavra, eu te dou um cascudo. Me dá um cascudo? Seu fracói, eu duvido muito, eu duvido muito. Sua cara de fuinha, mal agradecida. O que que deu em você? A gente pode ser mal, mas maltratar uma menina nunca. Olha aqui, se você disser pro professora sobre cigarros e a carta, pegamos o Davi na saída e batemos tanto nele, que ele vai ficar quebrado até o fim do ano. Não, com o Davizinho não fazão nada. Além disso, a professora Helena ia saber que você queria prejudicar essa menina nova. Aí ela te suspende. Acho melhor calar a boca. Entrem, crianças. Sentem-se. Obrigada, professor. Faça silêncio, por favor. Agora, peguem os seus cadernos. E este envelope? Algum de vocês pôs este envelope sobre a minha mesa? É muito estranho. Vamos ver do que se trata. Valéria, o que foi? É minha, essa carta é minha. Como pode ser sua se está com meu nome? Desculpa, professora. Mas eu não quero que a leia. Dá essa carta pra mim, Valéria. Não, professora. Pelo amor de Deus. Não me peça. Valéria, eu ordeno que me entregue essa carta. Não, por favor, não. Dá, eu estou dizendo. Valéria, a carta. Como? Se a Valéria está comendo, é porque deve ser alguma receita de bolo. Valéria, traz o seu caderno. Receberá uma nota baixa correspondente a essa atitude inqualificável. E amanhã não entrará na escola a menos que venha com seu pai ou com sua mãe. Coitadinha dela. E os pais perdoaram o filho, vivendo felizes pro resto de suas vidas. Acabou o nosso tempo, crianças. Agora deixem as folhas do ditado e saiam em perfeita ordem. Valéria, você me espera no pátio. Aqui está o meu, professora. Obrigada. Obrigada. Até amanhã, professora. Até amanhã, professora. Até amanhã, professora. Até amanhã. Ô, Marcelina, amanhã, professora. Obrigada. Tchau. Até amanhã, Laurinha. Até amanhã. Professora. Obrigada. 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 Até logo, professora. Outra vez preocupada? E agora o que foi? Ai, não sei o que pensar. A Valéria comeu uma carta. Uma carta? É. Ela comeu a carta com envelope e tudo. Ai, Helena, mas essas crianças são um caso sério. Fazem travessuras e mais travessuras. Diga, o que aconteceu exatamente? Quando voltamos pra sala, depois do recreio, havia uma carta aqui, em cima da minha mesa. Com envelope amarrotado e sujo. Estava fechado com o papel dentro. Senti passando a mão. No envelope dizia Helena Fernandes. E de quem era a letra? Você reconheceu? Era uma letra terrível. Como se estivesse desfigurada. Se eu pudesse ter lido a carta, teria reconhecido a letra. Mas não me permitiram. A Valéria ficou com a carta? Ela disse que era dela. Estava desesperada. Quando eu exigi que ela entregasse a carta, ela comeu. Tudo isso é muito engraçado. Pois, Suzana, eu não achei graça nenhuma. Achei que foi um ato simplesmente incompreensível. E você não conseguiu descobrir nada? Não, Suzana. Mas eu vou descobrir. Valéria, por que você comeu a carta que era da professora Helena? Comer uma carta é tão pouco sentimental. Por que você estragou ela? Porque eu quis. E agora me deixa em paz. Pois eu acho que você precisa. E como somos suas colegas... Pois eu só quero que vocês sumam. Mas nós queremos te ajudar. Porque sabemos que você está no momento mais difícil da sua vida. Escutaram o que a Valéria disse? Deixe-me em paz. Ela quer ficar sozinha. Tá, professora. Let's go, meninas. É, vamos lá. Tchau. Valéria. O que foi, professora? Não vai me explicar por que pegou a carta que estava sobre a minha mesa. Essa carta estava endereçada a mim. E você comeu a carta sem que eu a lesse. Não posso dizer nada. Valéria, é a última oportunidade que eu lhe dou. Ou recebo uma explicação razoável, ou amanhã você não entra na aula sem estar acompanhada dos seus pais. Por favor, professora. Eu já disse que não posso dizer nada. Está bem. Há tempo que estamos juntas e pensei que fosse sua amiga. Mas parece que não é bem assim. E se não é assim, não temos nada a falar. Não esperava isso de você, Valéria. Sinceramente, não esperava. Professor Helena. Diga, Firmino. O que foi que houve com essa diabinha? É meio complicado, Firmino. Aqui acontece de tudo. É, de tudo que se possa imaginar. Mas o caso da Valéria é inconcebível. É, alguns diabinhos me contaram sobre uma carta que foi dirigida à senhorita. Quando eu ia lê-la, a Valéria tirou das minhas mãos e comeu. Bença a Deus. Fico surpreso com o apetite dessas crianças. Pois eu não fiquei nem um pouco surpresa, Firmino. Fiquei com dor de cabeça. Professor Helena, a nossa diretora está lhe chamando. Obrigada, Daniel. Eu já vou. Deve ter chegado aos ouvidos da diretora o caso da carta que foi devorada. Como é que se explica? É tão complicado. Pode entrar. Com licença, senhora. Disseram que queria me ver. Sim, eu fiquei sabendo de uma atitude insólita. Uma lula que comeu uma carta. Descobriu os motivos dessa falta grave? Ainda não, senhora. A responsável continua em silêncio, que eu acho muito estranho. Tulece. Estranho ou não? Um silêncio impertinente. Exijo que seja castigada de modo exemplar e com severidade. Eu já havia decidido fazer isso. Eu digo isso porque você se mostra excessivamente tolerante com as crianças. E as crianças precisam de rédeas curtas e mão de ferro. Amanhã, Valéria, não entra na escola se não estiver acompanhada pelos seus pais. Fez muito bem. Mas nada de afrouxar no último momento. Pode ir. Com licença, senhora.